Mas, Mai, conte aí, por favor, o escopo do seu trabalho. Como é que ele é composto? Ok. Sempre vai variar de doula pra doula, certo? Então, eu, a doula que eu sou, eu ofereço quatro encontros de preparação, o acompanhamento, que a gente não faz assistência, a gente faz acompanhamento do parto, e mais dois encontros depois. Então, às vezes acontece de ter uma necessidade de mais, que aí são os extras que aparecem. Mas, normalmente, eu tô entrando no contexto de um casal, né? Na vida desse casal. Então, o que a gente faz? Um afinamento, uma afinação, uma afinação. Falaram o que eu acho que é. E aí, eu falei, né? Um preparamento. Acho incrível, hein? Mas eu falava interessante. Pois é, uma afinação, sabe? Porque eu tô entrando num contexto de vida de outras pessoas, e eu tô chegando e eu não tô sabendo. Então, eu quero o quê? Fazer um primeiro encontro em que eu faço muita prospecção. Eu pergunto muita coisa, muita coisa. E aí, a gente já entra falando sobre dinâmica de trabalho de parto, compreendendo sobre dor, o que é essa tal dessa dor do trabalho de parto. As escadinhas que você desenhava. Ou é, isso que é dentro de dinâmica. E assim, pra gente desmistificando certas coisas, porque a gente tá um pouco distante do contexto de parto, diferente do que era, sei lá, 70, 80 anos atrás, né? Até menos, 60 anos atrás. Então, ou até menos ainda, né? Mas enfim. Desmistificar isso. Aí, passo alguns exercícios, que são exercícios de cuidado durante a gestação, que é baseado na abordagem do Spinny Babies. Isso é uma marca registrada. Então, assim, existe um trabalho maravilhoso de uma parteira americana, que tá espalhado pelo mundo, e chama isso, chama Spinny Babies. Então, é uma ferramenta incrível de trabalho pra esse corpo grávido ficar, assim, confortável no desconforto de um útero que cresce. E aí, no segundo encontro, fisiologia de trabalho de parto, muita conversa pra entender o que que tá acontecendo. Aliás, começa, inclusive, reconhecendo quando é trabalho de parto. Exato. Porque muita gente se confunde nos pródromos, a latência, sabe? Então, tem muita gente que se perde nesse começo, e aí não consegue concluir parto, né? Porque tá exaustida, tá cansada, né? E a gente... Não, pode continuar. Bom, esse é o segundo encontro, falando bastante sobre fisiologia, reconhecendo o que é parto. E a gente vê alguns vídeos, a gente vê alguns exemplos de pessoas parindo, porque é bom aprender com as experiências... As expectativas, né? Exato, que as coisas se cria... Pois é, essa coisa de parto ideal e o parto real, que tu precisa ficar claro. Aí, terceiro encontro, pós-parto. Porque o babado mesmo está no pós. Ou as pessoas ficam... Tudo bem que parto é aquela experiência de culminar pico, né? Pico intenso, mas o pós-parto são muitas horas, meses, entende? Anos, talvez. Então, é muito importante ter uma preparação pra setar, pra não ser pega de surpresa, entender a fisiologia da coisa, ter as estratégias pra lidar com as pós-parto, rede de apoio que você sabe que pode contar e é muito importante. Aí, a gente também fala de amamentação, fala de cuidados com o bebê, beleza. Esse é o terceiro encontro. E o quarto encontro é o encontro de cuidado, né? Porque, poxa, a pessoa vai estar imensa. Isso é muito legal. Aí, entra com a demanda que a pessoa tem. Se ela tem uma demanda mais de cunho físico, a gente entra com as massagens. Se a pessoa tem uma demanda de cunho mais emocional, aí a gente tem uma outra técnica de toque também, mas que dá uma apaziguada nesse contexto mais do nível das emoções. E aí, a gente espera parto. Aí, o parto acontece e aí a gente vai pro pós-parto. Tantas horas que levarem, né, esse parto. E aí, a gente vai pro pós-parto. E aí, o encontro de pós-parto é no período da apojadura que você pontuou. Que é muito importante ter um suporte nessa hora pra sustentação da amamentação. Compreender o que tá acontecendo. Entender que é uma fase de adaptação. E aí, beleza. A gente faz o que é possível com o bebê em termos de band-ofuro ou de uso de sling. E o segundo encontro desse pacote que eu ofereço é o... Assim, uma avaliação de diástase. Pra ver como tá a diástase, que é natural ela aparecer durante a gestação. E a gente faz essa avaliação pra começar com os exercícios. O que é diástase? É a separação que acontece entre os retos abdominais quando a barriga cresce. É natural dentro da gestação ela acontecer. Toda grávida tem diástase. Só que aí, depois do parto, a gente quer o quê? Começar a promover uns exercícios leves pra fechamento de diástase. Pra não ter risco de herniação umbilical ou lombar. Então, os retos abdominais tem que funcionar. E aí, tem conversa sobre isso, do não uso da cinta. Isso. Tem que ter atenção. Ah, exatamente. Eu queria contar um episódio que aconteceu comigo. Que ela falou... Eu falei, não, não deve. Não deve acontecer. E depois vamos falar sobre a cinta. Tá. Sobre esse processo da chegada do leite. Sim. Maiana nos encontros virou e falou assim, pai, Caio, olha, fique atento quando esse leite dela descer. Vai descer ali em torno da primeira semana. Desce junto com o leite. Aí, uma enxurrada de hormônio. Então, ela vai ficar meio doidinha. Pode chorar. As mães ficam maluquinhas assim de hormônio. E cuidado com o choro. Aí eu, tá, beleza. Peguei aquela informação, mas tá ali, guardadinho. Eu não sou uma pessoa que normalmente chora por tudo. E que vê um filme e chora por tudo. E que recebe um obrigado e chora, sabe? Eu não sou assim. Então, eu lá um dia... Mas quando vê propaganda de São João, você chora. Não, não é São João. Vamos explicar. Piada interna. Piada interna. Deve ser porque eu tô grávida. Você emociona. Deve ser porque eu tô grávida. Os hormônios da gravidez. Você emociona. De uma forma geral. Tanto assim, eu não sofro de TPM. Eu não tenho esses picos hormonais que me deixam ou muito enfesadas ou muito emotivas. Sim. De uma forma geral, é muito constante, assim, meu humor e tal. Então, quando o Mai falou sobre isso, ok, pode acontecer, mas acho que comigo não, porque é uma conta desse histórico. Estou eu na véspera, Juca já tinha nascido, na véspera do leite descer. Eu fui lavar umas roupinhas dele e Caio ficou com o Juca lá no quarto. Minha filha, eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar, mas eu chorava em cima da máquina, da pia de lavar roupa. E eu lavava a roupa do Juca. E assim, aí só aluçava. Aí Caio ouviu aquilo e saiu correndo. O que que tá acontecendo? Eu não sei. Aí ele, meu Deus, o que é que eu faço? Eu cuido dele, eu cuido de você. Vá cuidar dele. E Tomila, mãe, eu chorava, eu chorava copiosamente, aí terminei o que tinha que terminar. Fui pro quarto e eu falei, só me abrace, por favor. Me abracei, eu chorava no ombro dele por muito tempo. Ele, meu amor, o que que tá acontecendo? Você tá sentindo alguma dor? Não. Você tá sentindo algum desconforto? Não. Você tá com medo? Não. Todas as perguntas, não, eu não sei o que tá acontecendo, só me abrace. Eu chorei, 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 até que eu me acalmei. No outro dia, o peito vai molhando. Aí eu falei, Maiana, bruxinha, eu não entendi o que você quis dizer. Aconteceu real. Incrível. Real, real, real. Tem mulheres que não tem, tá? Real, sim. Ah, eu achei que eu ia ser uma dessas mulheres porque eu não tenho isso. Eu não tenho descontroles, assim. E aconteceu real.